Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vou trazer agora a Revana aqui comigo, porque o Batalhão Ambiental fechou um garimpo ilegal no interior do estado. E a Revana traz todos os detalhes sobre esse fechamento. Boa noite, Revana. Seja bem-vinda. Oi, Fred. Boa noite pra você. Obrigada. É isso mesmo, né? Mais uma história de garimpo ilegal. E isso traz grandes prejuízos não só para o meio ambiente, mas também para a população que reside ali em volta, né? Geralmente de um rio, nesse caso o Rio do Peixe, que fica lá em Santa Cruz de Goiás. Conosco está o Tenente Coronel Pascoal, juntamente com parte da equipe do Batalhão Ambiental, que vai trazer detalhes pra gente de como é que foi descoberto esses garimpeiros que estavam atuando. Muito boa noite pro senhor. Foi uma denúncia. Eles já estavam trazendo prejuízos, então, para os fazendeiros ali do local. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a toda a audiência da TV Record. Na verdade, nós recebemos essa denúncia de um morador que tem uma propriedade rural às margens do Rio do Peixe. Lá no município de Santa Cruz. Já nos relatou que estavam acontecendo ameaças devido aos garimpeiros terem que usar a propriedade dele pra chegar até o rio. Então, quando ele pediu pra sair, que ele não queria essa atividade lá, o pessoal, os garimpeiros o ameaçaram. E foi onde ele entrou em contato conosco, de tanto ver as nossas matérias, o nosso combate ao garimpo, inclusive veiculado por vocês aqui da Record. E aí, quando vocês chegaram lá, encontraram uma balsa já instalada no rio? Era uma balsa aproximadamente 5x5? Qual que era a atuação? Eles já estavam fazendo extração do ouro? Bom, como sempre é de praxe que isso aconteça, as balsas são montadas em locais de muito difícil acesso. As equipes tiveram muito trabalho pra conseguir colocar as embarcações na água. Devido a ser um rio que tem muita pedra, muito barranco, mas enfim, conseguimos alcançar a água e o pessoal saiu em patrulhamento pra ver se localizava essa balsa. Depois de navegar em torno de uma hora e meia, uma hora e quarenta, as equipes encontraram a balsa que estava em pleno funcionamento, alguns quilômetros rio abaixo. Foi onde foi feita a abordagem, nessa balsa tinham quatro garimpeiros que estavam em plena atividade, algum deles tentou fugir, inclusive, mas as equipes náuticas conseguiram evitar essa fuga e fez a abordagem. Nessa abordagem constatou que eles estavam possuindo o minério, o ouro, que havia se distraído. Geralmente, eles tentam jogar esse ouro fora pra que o crime não seja caracterizado como um garimpo ilegal. Exatamente. Acontece muitas vezes de quando os garimpeiros nos avistam, porque nós estamos, afinal, nós estamos dentro de um rio. Fica fácil a visualização das nossas equipes. Eles são orientados pelos donos da balsa a desfazerem do material, jogarem na água. Até porque pra pegar na água de novo depois, eles são especialistas. Isso impede a gente de uma ação mais, digamos, mais contundente. Porque somente com o minério em mãos caracteriza o garimpo ilegal, que chama crime de usurpação de patrimônio da União, que é um crime de competência federal que tem que ser apurado pela Polícia Federal. Quando isso acontece, nós não conseguimos flagar o ouro na mão desses garimpeiros, resta apenas um termo circunstanciado de ocorrência por atividade potencialmente poluidora. Mas olha, Fred, é importante que eu diga também que essa operação Ilícito Umauro, uma operação do Batalhão Ambiental, que já vem decorrente de dois anos, sempre lutando com esse tipo de ocorrência. porque a gente sabe que o próprio garimpo, ele atrai pessoas de índoles não muito, digamos, confiáveis. O que aconteceu nesse caso. Exato. Nesse caso de ontem, as equipes, ao abordarem os garimpeiros que estavam exercendo atividade, nós tínhamos lá um com passagem por tráfico de drogas em São Paulo, o outro por homicídio no Maranhão, e o terceiro que tinha passagem era passagem por nós mesmos, que nós prendemos ele no ano passado. Então, essas balsas de garimpo e esse público que o garimpo atrai, ele traz uma consequência drástica para os municípios, porque eles começam aquele fluxo migratório e traz consigo outras naturezas de ocorrências que assolam a população numa cidade pequena como é Santa Cruz. Sem falar no dano ambiental, né? O Rio do Peixe é um rio ainda que tem bastante vida, poderia ficar comprometido ali pelo que eles usam para extrair o urso. Exato. Dessa forma que eu até já disse para vocês, a questão da atividade altamente poluidora. O que é essa atividade? É porque eles se utilizam de mercúrio, metal líquido e o metal pesado, que é derramado no rio após a depuração do minério. Ele é descartado no leito do rio. Isso traz uma séria consequência, porque tanto o Rio dos Peixes, o Rio do Peixe no caso, como o Rio Corumbá, que é um afluente do Rio do Peixe, eles abastecem várias cidades ao longo do seu curso. E as pessoas, as cidades, captam água desses mananciais. E essa água vem contaminada com mercúrio que os garimpeiros despejam na água. É importante, Fred, a gente destacar, porque como o Tenente Coronel Pascoal disse, é muito difícil chegar até esses locais. Por isso, o trabalho deles, na maioria das vezes, é possível ser feito quando alguém descobre o local, passa a localização exata, e mesmo assim, com toda dificuldade, a equipe consegue chegar até o local e então destruir essa balsa para que esse garimpo, esses garimpeiros, não continuem atuando ali no local. Tem algum número de telefone que as pessoas possam denunciar? Basta ligar no 190 e pedir para que seja feita essa investigação. Bom, nós temos o contato do Batalhão Ambiental, que é o disco de denúncia do Batalhão Ambiental, que nesse momento eu não me recordo bem o número, Fred, mas eu fico devendo para vocês aqui passar o número do disco de denúncia do Batalhão Ambiental. E também o próprio telefone 190 da Polícia Militar, que às vezes a pessoa consegue num celular, liga 190 de Santa Cruz, cai em Pires do Rio, por exemplo, ou cai em Catalão. Então, essa denúncia vai ser canalizada para o Batalhão Ambiental. E nós vamos fazer esse combate, vamos continuar fazendo esse combate, porque o nosso intuito é exatamente trazer segurança pública a essas cidades. E esse pessoal, realmente, eles contribuem para que índice de outras naturalidades empresas de ocorrência possam se elevar. Tá certo. Muito obrigada, senhor. Obrigada, equipe. Fred? Obrigada, gente. Obrigada, gente.